Se inscreva no canal e fique atualizado das notícias do Leão do PC. O árbitro que apitou a partida entre Fortaleza e Goiás, Bruno Arleu de Araújo, jogo que ocorreu na última quinta-feira dia 9, duelo que terminou com um empate de 1 a 1. O árbitro foi afastado das escalas para os próximos jogos pela CBF e participará de um programa de aperfeiçoamento. A providência foi tomada porque a comissão de arbitragem da CBF, após contestação formal expedida pelo Fortaleza, entendeu que Bruno Arleu errou na decisão de não marcar pênalti Inhago Pikachu, em um lance que ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o Pikachu foi empurrado na grande área pelo jogador do Goiás. No registro expedido à FCF e ao Fortaleza, a mentora afirma que houve impacto no atacante em virtude da ação de empurrar do defensor, disse compartilhar do mesmo sentimento dos clubes, quando um erro de arbitragem ocorre e disse que o árbitro será encaminhado para o recém-criado programa de assistência ao desempenho de arbitragem, onde será avaliado o motivo do erro. Após um tempo de aprimoramento, ele voltará a ser escalado para apitar jogos. No lance mencionado do pênalti, o árbitro de vídeo, Pablo Ramon Gonçalves, aconselhou a revisão do lance e Arleu foi ao monitor, mas não mudou a decisão, mantendo a opinião de que não houve penalidade. É isso torcedor leonino, essa foi a notícia de hoje, deixe sua opinião. O Fortaleza saiu no prejuízo com o pênalti não marcado, pontos que podem fazer diferença futuramente. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique atualizado da notícia do Fortaleza Esporte Clube. Muito obrigado. Até breve.